Pinto que rainha da puta aí A nossa banda Bota um bingo de na gachota A nossa banda Bota um bingo de na gachota A gente pode fazer o que é tudo Espero que gostem do meu meu mil de show E pra quem não me parece É me filando é vamo Hey Hey E aí